O que a eleição significa para você? Hoje é dia de eleição em todo o Brasil. Sim, hoje é dia de eleição em todo o Brasil. A pergunta é, o que a eleição representa para você? Simplesmente um voto, simplesmente chegar lá e votar? Bom, você sabe que todos nós brasileiros, como em outros países também, nós estamos aqui com essa incumbência de fazer a votação, de escolher os candidatos. Porém, lembre-se de uma coisa. Primeiramente, busque a Deus. Deus em primeiro lugar. Muitas vezes Deus deixa, Ele concede que o homem faça a sua própria escolha. Como antigamente escolheram reis segundo a sua vontade, e acabaram até se dando mal, então o que acontece? Como todas as eleições, todos têm os seus partidos, e cada um defende o seu partido. Mas você, você que está assistindo esse vídeo agora, a pergunta é, o que você diz sobre eleição? O que ela significa para você? Cumpra o seu papel de cidadão, sim, mas sempre orando a Deus. Escolha a pessoa que você vai votar, de acordo com o seu coração, é óbvio, mas busque a Deus. Não coloque o seu coração naquela pessoa. Lembre-se de uma coisa, quem dá a vitória é Deus, quem vai te sustentar é Deus. Porém, a nação é guiada pelos políticos, primeiramente por Deus, e depois os políticos. E tem político que muitas vezes você se decepciona com ele. O que eu quero dizer para você é, continue confiando em Deus. A eleição passa. Hoje é dia de eleição, muitos estão indo votar, muitos brasileiros estão indo votar, mas a eleição passa. Alguns perdem até amizade por causa de eleição. Não é preciso isso. Apenas você deve buscar a Deus. Deus sabe o que é melhor. A Bíblia, o Senhor diz assim na palavra dele, Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Então, lá em 2 Cronos 7, versículo 14, 2 Cronicas 7, 14, o povo de Deus tem que sempre estar clamando por Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei. Então, o povo tem que clamar mais a Deus, mais a Deus, buscar mais a Deus, para que Deus dê a direção certa. Hoje é eleição, mas não se esqueça. Deixe de confiar no homem, confie somente em Deus. Continue confiando em Deus. E que o Senhor abençoe a cada um que vai se eleger, cada um que vai ocupar a cadeira de vereador, de prefeito. Que Deus abençoe a cada um deles, mas cumpra o seu papel de cidadão, mas nunca perca a sua fé em Deus. E não brigue por causa de política. Não brigue por causa de política. A pessoa também que se candidatou, se não foi o momento dela entrar, Deus não vai permitir. Ele entra em uma próxima oportunidade. Mas que Deus abençoe a cada um. Em nome dos senhores, lembre-se, Deus é quem governa, é quem rege tudo. Então, temos que buscar a Deus. Ele é o único que tem a porta de escape para mim e para você. Que Deus abençoe você nesse dia de eleição. Que Deus abençoe sua família. E agradeço por sua inscrição. Obrigado por você ser inscrito aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um. E vamos aguardar agora quem será o novo prefeito, os novos vereadores, mas que sejam pessoas que temam a Deus. Assim, vai ser um governo bom. Vereador que teme a Deus, prefeito que teme a Deus, o governo é bom. Vai governar para o povo. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.